E aí, Roqueirão? E aí, Caetinha? E aí, Caetinha? Conta aí como é que foi a carreira. A carreira, o boi do homem é bom, o boi melhor do mundo, e o mata ajuda ele. O boi dele é nosso amigo, a verdade é essa, o copo é verde, tem muita bagaceira, se põe e ajuda muito o copo. É assim mesmo, estão com saúde, nós, os cavalos, tá bom demais, que vale a brincadeira. E o verdão hoje tá também, tá fechado aí o bato? O bato tá fechado. E o boi dele é assim, que eu já vim uma vez, e vim a segunda, mas quem pensar que é fácil, pode vir. Valeu, bota. O boi dele é aquele emprego só pra curar o cara, ele tá de barra. Bora, Lívia. Vamos um pouco pra gente aí, Níngua. E aí, Níngua? O boi foi embora aí perto, aí. O do boi salgadinho aqui, manda uma pra vitória do boi aí. Meu amigo Valner Santos aí, muito obrigado. Mais uma vez aí, com 48 corridas do boi salgadinho, mais uma vez vitória do boi velho. E mais uma vitória aqui, estando aqui com um poeta. Lagoano, sagipano, né? Baiano, baiano de nascimento, sagipano de coração. Meu amigo Valner Santos, ligeiro e sem ter demora, os vaqueiros aqui correram e a madeira voou tora. Entraram aqui no espinho e mais uma vez salgadinho. Deu adeus e foi embora. E fé em Nossa Senhora, ele entrou na madeira. Hoje ele completou 48 carreiras. O boi saiu na carreira e eu vi o povo gritar. E os vaqueiros com ele, eu vi o mato estralar. E aí, aqui entrou no espinho e correram o salgadinho. E bonito é participar. Difícil é de lhe pegar o boi velho pernambucano. Que esse boi salgadinho, muita gente vem tentando. E 48 vezes que o boi velho vai ganhando. Vem vaqueiro alagoano e também vem da Bahia. Vem vaqueiro sergipano e mostrou a garantia. No som da minha toada, mas toda fama se acaba. Depende é chegar o dia. Isso eu tenho certeza que um dia a fama vai acabar. Mas só tem duas vezes apenas para os vaqueiros tentar. Eu digo que tudo enfrenta, que quando completar 50, salgadinho se aposentar. Valeu! Só para finalizar nesse meu verso de gado. Nas terras do Varacico, o povo bem animado. Falo sem falar besteira, que na 50 carreira vai morrer sem ser pegado. Deixe um abraço apertado, faço meu verso, acredito. Com esse Zé Luiz vaqueiro que fez um verso bonito. Aqui eu canto e garanto. E meu amigo Almeu Santos, da cidade de Granito. Valeu! Faça um vídeo bonito para poder passar no teste. Os versos que a gente faz, ouvir o povo merece. E aqui de guiar sujeito. E depois dos repentes feitos, tu poste na internet. Valeu! Valeu! Valeu, cara, é um prazer, viu? Só mais de vermelho para fazer o nome ao certo ao récord. Show! Show, Brasil! E aí, Alex, deu certo lá? Filma os vaqueiros? Olha aí, filho. Oi! 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 E o pessoal estão fazendo a festa aí, pessoal? Primeira, né? Valeu! O pessoal de gravatar aí. Gravatar? Gravatar. Isso aí. Festa boa mesmo aí? É boa demais. Boa é duro, boa é duro. Boa é duro. Resultado é... Valeu! Valeu! Mas tu pega o nosso... Primeira, né? A madeira é show. A madeira aqui é forte e o boi é bruto. Se não for bom, não pega não. Difícil, difícil. É isso aí, viu? Prestado, prestado. Prestado. Bateirinha aí? Aqui é todo o tamanho. É salgadinho ou não é, pariu? Fala assim, pessoal, galinha? Galinha? Galinha, meu patrão! Vem! Valeu! O pessoal está fazendo a festa aí. Vamos buscar! É salgadinho! É salgadinho! Para o Rondesinha! Para o Rondesinha! Para o Rondesinha! Para o Rondesinha! Resultado aí, né, velho? É salgadinho! É Assis Vaqueiro, pessoal? É Assis! Aconteceu a Nubi, aí! Vossa Excelência! Sergipe, qualquer dia nós apareçamos aqui de novo! Se Deus quiser! Tá! Já fizeram outra festa assim! É, Assis! Parabéns aí, mais uma vez, né? Valeu, Manei! 48 carreiras aí! A festa do Boi Salgadinho continua! 48! 48! A festa continua, né, Assis? Continua, se Deus quiser! Assis, tem previsão de quem são os próximos vaqueiros agora, Rassabizinho? Os próximos são para o Ceará! O Ceará? É! Beleza! A gente vai conversar com o Índice agora para ver, né, como é que vai ficar! Vê também se o Boi vai voltar, né? O prazo é quanto, Rondin, depois que o Boi voltar? Depois que o Boi voltar, a gente vai conversar com o vaqueiro, que às vezes o vaqueiro tem uma dificuldade de alguma coisa, aí eu... A se planejar, né? A turla era um pouquinho, né? O meu prazo era 15 dias, né? Mas às vezes o vaqueiro tem um problema, aí eu dou mais um aceleradozinho, né? Bom! A gente tem que entender as duas partes, né? Se organizar, todo mundo tem que se organizar, né? Se organizar, né? Foi 48 carreiras com essa, né? Vai para 100! Vai para 100 porque eu vou em primeira! Tira 100! Não é uma 100 não, mano! Vou passar aqui! Vai ter um alto! 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 Vamos lá, mano! Fulha! Boita fuga! Boita fuga! Boita fuga! Trazer um ex-vaqueiro velho para ver se pega essa desgrama, né? E aí, o vaqueiro aí! É, o ex-vaqueiro velho! Meu nome? É história! Chico Lino! Aí correu muito, mas é vaqueiro! Ah, rapaz! Aí ele fica ali todo quietinho, né? Mas é vaqueiro, irmão! O pai dele já tem umas carreirinhas com Deus! Eu era novo! Calei, menino! Agora está acabado de velho, né? Ganhou umas postinhas aí, né? Ganhou um cavalo, não foi? Ganhou um cavalo! Tá bom! Ganhei quinhentos impostos! Aí! Ganhei setecentos quantos impostos e um cavalo aí? Fiz o dia! Setecentos impostos e um cavalo aí sim! Fiz o dia! O cavalo é de onde? É de Sergipe! Eu vim montar de Sergipe para Arco Verde dele! É da história, viu? Da história, da história! E eu já estou vendendo já o cavalo! Quem quiser se interessar, pode procurar! Aí! Cavalo de boi testado! Eu mando vinte fotos do cavalo! É primo! Sergipe! É primo! Vai pegar o coito! Chagadinho do cavalo! E o nome do cavalo, o nome dele é Salgadinho! O nome do meu cavalo! É Salgadinho! E aí mais bom! E aí! Como é que estão as coisas aí? Fecha a boa toda! A galera, acho que não correu nem um minuto! Vamos esperar só a próxima agora, porque você já foi! Não correu um minuto não! É doido! Esse cavalo já tem a próxima marcada para ir para aí, é? Nós estamos aí! Então vai aí! Deus te enxerga o moço! Vamos ganhar dinheiro também! Vamos ganhar dinheiro também! O meu? Ah! Foi? Ah! Rapaz! Tá certo! É! É! Beleza, rapaz! Valeu! Valeu! Os cavalo! Vamos pegar uma aguinha para esfriar! E aí? Como é que foi? Salgadinho mais uma vez! Show de bola! 100%! Agora vamos esperar o Zé Fernando! A turma está querendo e nós vamos abrir a sessão! É! Tudo bom! Show, né? Ah! Jóia! Mais uma festa finalizada, né? Se Deus quiser! Graças a Deus foi bom, né? Foi! A cachaça do Boi Salgadinho! Ah! Tem até uma cachaça gravada! Tem uma cachaça gravada! Tem uma cachaça gravada! Tem uma cachaça gravada! O cara foi me vender! Ela disse que era das profundas! Eu tinha que bater nos infernos! Vambora! Lembrança do Boi Salgadinho! É a cachaça do Salgadinho! Lembrança! É, Vane! Vai tomar esse salgadinho não! Quer não! Quer não! Quer não! Para ele só lembrança mesmo! Só lembrança! É! Só lembrança! Só lembrança! É! É! Só lembrança! É! 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 Corais, hein? Envejei! Corais, fiquem! as ele! Ah! 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 E aqui é a barraca do Xerém É isso aí Ovilha É isso aí Mais uma carreira aí Hoje Uma vaquerama de De Cerdânia Deu pra rir um bocado Isso aí E os vaqueros já chegaram aí? Já estão vindo, né? Essa bicha é valente demais, né? É, é lixo pra trás A outra é mais, a outra, pipoquinha Ou é a pipoca, essa aqui é a outra, né? Essa aqui é a outra, né? Carrapeta, mano A pipoca eu gravei lá no curral, menino Agora vai, ó Não tem clave não, né? Tomar os vaqueiros aí chegando Opa Opa O senhor faz a toada, ele faz? Só a toada, João Só a toadazinha? É, só a toada Só a toada Não faz a boi não A boi é só a banhata Salgadinho quando corre Passa em vários caminhos Se defedendo dos pau Se tranhando nos espinhos Que o sal do boi é sobrando Pra nós botar nos tocinhos Valeu É Camille Ramos Camille Ramos, né? É, salgadinho Boi velho mandigueiro Que no espinheiro não pisa no chão É, salgadinho Vai chegar a tua hora Que a vaquerama te põe no morão Agora vou cantar a paininha da minha música Agora a toadinha do Camille Ramos Mas se porventura eu me expressar Com uma voz estranha pelo celular Desculpa, eu não controlo a minha emoção É que a saudade sofre em meu ouvido Querendo insistindo que eu volte contigo Vou deixar meu orgulho ouvir meu coração É pra descer a... Voltar pra descer, né? Olha Camille Parabéns Camille Ramos, né? Valeu Tem Instagram, pessoal seguir Arroba Camille com dois L e o I Camille ponto Ramos Boala 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 Arroba Camille Arroba Camille Vê! E aí Peçando видел E aí Legenda por Sônia Ruberti